Isso aqui é um projeto, mano, que dá gosto de você ver, viu? Isso sim é um projeto que dá gosto mesmo de ver, pai Você tá doido? Aí sim, viu? Salve, salve, galera! Beleza com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no Nave de Quebrada E hoje, galera, eu vou mostrar um carro sensacional, mano Que carro top, top Projetão, assim, que pra você pegar referência Se você gosta de Jeta, Jeta Variante Fica nesse vídeo aí que você vai gostar demais Tamo junto? Vamos pra cima, solta a vinheta e vamos pro vídeo Chama! Olha a bichana aí, filho E aí, André, beleza, pai? Fala, meu irmão, beleza? Como é que você tá? Só o ouro? Joga, graças a Deus Mano, cara da Jeta é quem tá... é ele aqui, meu amigo Quem manda dos Jeta aqui em Brasília é ele, viu? Ele é brabo Mano, parabéns pelo projeto Excepcional, mano Projetão lindo, 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 filho Primeiramente, vamos falar desse carro Que Jeta é essa aí, mano? Originalmente falando Essa original, que hoje não tem nada, né? A Jeta Variante 2012 Todas saem, né? Com motor 2.5 Cinco cilindros Né? E de original não tem nada Nós vamos mostrar aí pra galera ver Top Assim, de cara você já consegue ver Que ela é vermelhona, né, mano? Que é um trem que... Assim, você não vê toda hora na rua Eu acho que é difícil É toda hora, não vê Não vê a hora nenhuma, né? Que ela era prata Ela era prata, né? E foi pintada Com o Mizano Red Da Audi Chegou um boy ali, né? Chegou, chegou Lhe dá suspensão rápida ali Ela tá com o Mizano Red Da Audi, né? Jeta Variante Vermelho Não tem, né, mano? Tem, tem uma Pintou uma em São Paulo Pintou uma em São Paulo lá Mas eu não... Tá no grupo da gente lá Mas assim, é muita gente Pra poder lembrar Mas já tem uma aí Mas não é o Mizano Red Mas originalmente não tem, né? Não, originalmente não Então, que é exclusividade mesmo Eu nunca vi Então, assim Eu pensei que não teria Porque eu nunca vi mesmo Em lugar nenhum A única que eu vi foi a sua, mano Essa aí que você falou Até hoje também não vi, não Não, essa aí tá exclusiva Por enquanto Top Top mesmo Mas olha só, galera Que carro lindo, velho Ele é diferente Viu, velho Esse carro Mano, falando de modificação O que você tem de roda e pneu nela aí? A roda Essa é a Rotiforme, né? Rotiforme BLQ Aro 19 É... Ala 9 Salvo engano Acho que é por aí 9, né? Suspensão, você perguntou? E pneu A medida do pneu O pneu tá 2, 2, 5 35, 19 Tá... Tá rodando bem Desse jeito aí Tá bacana, né? Não vou me mexer por enquanto Nem tão cedo Talvez Se eu for Dar uma apimentada aí Na mecânica No motor dela Aí um dia eu penso Mudar para o 18 Mas por enquanto Vai rodar assim Top Que é pra ela ficar Mais brabona mesmo Quando você apimentar, né? A 18 é pra isso, né? É, a 18 é Porque performance Com aro 19 Não combina muito tão, não É, fica meio Meio misturado Chora Boy com Race, né? É, fica meio É Tem que ter um aro menor aí Com a performance Você tá doido, velho E suspensão aí? O que que tem de suspensão nela? Ela tá com a suspensão A, né? Nós mexemos Deu uma mexida boa agora Tava dando alguns probleminhas Mas não que a suspensão A Dá problema Não É porque já tava Já um pouco antigo, né? Então deu uma troca Troquei bloco Troquei mangueira aiada Amortecedor, bolsa Troquei tudo Tá bacana por enquanto Massa, mano Véi Você tá com controle dela aí? Tá, tá aqui Tá Mano, olha esse projeto, véi Esse carro aqui Tinha muito tempo Que eu queria filmar ele Pra vocês Porque ele ainda vai ter A cereja do bolo Que é o motor, mano O motor, motorização Toda Essa parte mecânica aí Vocês vão ficar De cara com esse trem Essa é a altura máxima dela? Não Máxima 1, 3, 1 Essa é a altura Pra polícia ver Essa é a altura Pra passar na Blitz Essa aí Essa é pra polícia Aí é de rodagem Qual é aí? Essa aí Essa aqui Essa é a altura De rodagem Top Agora ela jogada No chão aí Você tá doidelinho demais Top, você tem algum projeto Dela de porta-mala? Quando eu comprei Do Anderson Todo mundo conhece Inclusive foi gravado Um vídeo com ele Esses dias Quando eu comprei Veio com a mala Com o tema aí Do corpo de bombeiro Da gringa E eu gostei No começo Mas depois eu enjoei Aí eu dei uma modificada Agora Né? E eu dei uma modificada Nela Tô satisfeito Fiquei satisfeito Com o que eu fiz É? Vamos ver lá? Vamos, vamos agora Tem um projetão Tem um projetão no porta-mala aí Você fez a mala lá Com redes, né? Foi Esse moleque São nossos parceiros Demais Rodrigão Aí Rodrigão Gabriel Gabriel Rodrigo Tem LED nela? Algum Você tá doido Que coisa linda, hein? Vou pausar aqui Vou ligar o flash Aqui pra vocês verem Aí tem um subzão aqui Os módulos Na lateral aí Esse cilindro é diferentão, hein, mano? Esse é top, velho É o que eu queria mesmo Caramba Assim, pra galera Que quiser Que vai ver Às vezes vai tentar procurar Que cilindro é esse aí? Cara O Rodrigo, né? O Rodrigo Eu falei com ele Ele falou assim Você quer escolher a mala? Eu falei assim Não, vai ficar o teu gosto E vira aí Aí eu perguntei pra ele Quanto que eu vou gastar Ele falou Ah, vai gastar mais ou menos tanto Eu falei Vai no teu gosto A única coisa assim Que hoje eu não daria Se eu tivesse visto o projeto Eu queria mais cano Esse cano à mostra Saindo do compressor e tal Teria mais desses canos Mostrando e tal Mas ficou bacana Pra mim tá top Caraca Muito top, mano Sem esse moldaria Muito top mesmo Ficou harmonioso Com o carro demais, velho Com a mala do carro Olha aí Você olhando assim, ó Pegando de um todo assim Fica bem harmonioso A mala junto com Né? Com a Com a estrutura do carro Ficou muito top, velho Muito top mesmo Parabéns ao Rodrigão aí Que é parceiro aí Já fez mala minha também Ele fez uns Os C3 que eu tinha Top mesmo, velho Você tá doido Louco Aí é que tem dois compressores, né? O cilindrão com É bloco de valve, não é ele? Bloco, bloco Tô dando bloco de valve Eu coloquei novo agora Porque eu tava dando BO também Aí coloquei bloco novo Ficou bacana agora Não tô tendo dor de cabeça mais não Top mesmo Eu tava pra desistir Tava pra colocar a mala esportiva E... Mas a questão de colocar a mala esportiva É, né? Quando eu falo até com meus filhos A hora do show, né? A hora que baixa ela e tal Põe no chão É diferente, né? É, aí ia perder a hora do show Entendi Top aí Não, mas aí é top O Rodrigão resolve problemas Ele resolveu Ele é o cara que resolve problemas Que eu conheço, assim Ah, vai desistir Ele sabe disso Mais um aí que não desistiu Por causa do Rodrigão O bicho é brabo, mano Top Ele e o Gabriel, né? O Gabriel também O Gabriel ele... É brabo demais também, mano Os dois ali É a junção perfeita Os dois irmãos com redes lá É top mesmo Eu cheguei pra ele Falei assim Cara, desistir Vamos colocar uma mala esportiva aqui E tal Ele falou assim Não, não vamos Não vamos mesmo Vamos manter a suspensão lá E aí foi trabalho Ficou internada lá 60 dias internada Mas resolveu Lara com rede Acabou a dor de cabeça Acabou É, mano Eles são resolvedor de problemas, mano Rodrigo Eu tava quase desistindo Da suspensão do C3 também Eu tava quase colocando Uma fixa nele E eles me Me deram uma luz lá, mano E resolveram todos os problemas Que tinham no carro Era top, velho Top O moleque é brabo Brabo mesmo Assim, é um carro assim Que eu tenho nem O que falar desse carro, mano Que carro doido Na moral Parabéns mesmo, pai Parabéns Lindo, lindo, lindo A primeira vez que você viu foi Em Cristalina, né? A gente tava indo pro BGT Foi isso? Não Vi teu carro já Ixi, mano Foram várias vezes Nem lembrar a primeira Foi do CK, eu acho Você tava em Cristalina com o Dudu, né? Não, tava não Tava não? Não, não cheguei aí não No dia Eu ia, né? Eu ia pro BGT Mas deu um probleminha No motor do meu carro E acabou que eu não fui Queria muito ter ido Na rodagem Imagina, fi Pegar umas rodagens Desse carro Da galera toda Que foi, mano Dudu A galera Foi massa Foi massa Top demais, né? Foi rolê top Top mesmo Mano Eu sei que Aqui a gente já tá com o quê? Sete minutos de vídeo A gente não falou nem 2% Do que tem nesse carro ainda Vamos pra interna dele lá? Vamos aqui pra dentro Vamos lá na interna lá Entra lá no motorista lá E a gente conversa ali dentro Moleque, BGT Só pra você dar um pausezinho No som aí Agora Aí, moleque Aí, de interna Que não tem mais nada De jetta aí nela, né? Vou dar um pause aqui Pra colocar o flash De volta pra aqui Aí, mano Tamo na interna da Braba Cara O que você fez de modificação Aqui na interna dela? Cara, aqui Na verdade Veio Assim Resumidamente, né? Veio o volante do Do jetta GLI, né? As pedaleiras que é de prática E aí todo mundo coloca, né? Essa de qual? As pedaleiras dele? Essa É a que coloca, né? Vem esses cromadinhos e tal Eu não sei falar exatamente de qual Eu sei que todo mundo coloca, né? Todo mundo que dá uma organizada No interior do carro Coloca elas, né? Top É tipo uma universal Que todo mundo usa, né? E midi aqui tem a Amiib 2, né? Que originalmente, salvo engano, saiu com a RCD 510 Salvo engano, não Saiu com a RCD 510 Essa é a Amiib 2, né? A manopla dela é aquela Que nega apelidou de mancha de avião Que é aquela grandona, né? Essa aqui é dos TSI Essa eu pude colocar do TSI Porque o câmbio hoje é DSG, né? É, isso é uma coisa que a gente vai falar, mano Que a galera vai ficar de cara, né? Já, já nós vamos chegar lá Nós vamos chegar lá Vamos chegar lá Ele é um semi-concha, né? É lindo Dianteiro, na verdade, só que foram trocados Eles são elétricos dos dois lados Passageiro e motorista Os botões aqui dos elétricos Isso E aí, veio a interna, né? All black Ford Teta aí, todo pretão Vamos supor que pariu Os para-sóis, né? Tudo preto Tudo preto Refeito, né? Não é nem pintado Não, não Vieram da gringa mesmo Eles vieram da gringa Não foi pintado, não Porque esse pintado eu já vi de perto Não fica muito legal, não Entendi Tá? Tá bem enjoado mesmo Não, velho Na verdade, eu não, né? Peguei pronto Pronto, assim, né? A cereja do bolo eu coloquei Entendi, top Eu com raiva não, viu, Anderson? Eu coloquei a cereja do bolo, tá ali Vamos chegar lá Mano De interna, então, bicho Não tem mais nada de original Só o painel mesmo Pra não falar que não tem, né? É a capa do painel, original, só Mas de resto, tá aquela Aquela lasanha, né? Aí o teto solarzão Que é panorâmico Original de Jetta, né? Vamos ver se ele vai Olha aí Que abre só um pouquinho Você é louco, bicho Abre muito, mano No final abre mais um pouquinho, né? Você dá uma puxada Ele termina de abrir o resto Caraca, mano É muito teto solar, pai E ali ainda tem uma parte ali Aquela parte de trás ainda é vidro, né? Então, o teto mesmo É realmente panorâmico mesmo, velho Não é aqueles Falso panorâmico É, falso panorâmico, não Ele é totalmente panorâmico Esse teto desse carro É louco demais, velho Você tá doido Aí, assim Se for hoje, se for Eu sei que a gente não A gente não faz essa conta e tal Mas Baseando, assim, média Em média Quanto que foi gasto nesse carro, assim Em média Hoje Foi outro carro desse aqui nele? Já? Ou mais? Bem mais Foi outra Jetta já Que você gastou nela, né? Ainda mais Abrindo o capu ali Aí é bem mais um pouco Você tá doido Vamos lá, velho Mostrar pra galera lá Mano Agora você vai chorar, viu? Agora eu quero ver Você pode pegar aí, ó Pausa o vídeo agora Pega o lenço Que agora você vai chorar, filho Essa aqui é a cereja do bolo, mano Desse carro Motor TSI, filho 2.0 211 cavalos, né? 211 cavalos Mano do céu Pra quem entende de Jetta, velho Sabe que isso aqui é o É o swap do swap, né, mano? É o swap do swap Vamos dizer que ela é a única do mundo Pelo seguinte Saiu na gringa TSI Porém, o EA888 Primeira geração Esse é o segunda geração Que é o 211 cavalos Mano Então, é a única do mundo A única do mundo No Brasil, no mundo Não tem nenhuma, né, mano? Com essa mecânica, não Segunda É a888 Segunda geração, não É a única É a única Mano Você tá doido E aqui, o que foi trocado? Porque, assim Quando a gente fala de swap de motor Tem alguns motores que aceitam O câmbio de outro ou não Tem uns que aceitam Tem uns que não aceitam O que foi feito aqui Pra trocar esse motor, mano? O que de mecânica Você teve que trocar nela? Cara, de mecânica Mecanicamente Pra colocar o motor aqui Até eu tava com os amigos Na época e tal A gente tirou a frente dela, né? Foram gastos 60 minutos Tá? Nossa, é mentira Não, tem testemunha É tirar um e colocar o outro Calço de motor Calço de câmbio Raquete Tudo é igual Tudo é igual É plug and play, então, o trem O rolê aqui foi pra funcionar Né? Foram os módulos dela Tanto os módulos originais Quanto os módulos do doador Eles foram pra São Paulo Né? Um amigo nosso lá de Ribeirão Preto O Evandro Foram pra lá Pra poder fazer o casamento Certo? Chegou aqui Funcionou numa boa Agora chicote Teve que fazer tudo Porque o detalhe É... É tudo OIM Tá? Tudo original mesmo Digeta, né? Originalzaço No começo Ah, vamos funcionar com o Fulltech Não Eu quero funcionar original Certo? Esse é um trabalho muito grande O chicote O chicote do carro Do motor, obviamente, né? Mas do carro foi trocado também E pra quem entende O chicote Do doador Que é do sedã O carro não tem Limpador traseiro Tem teto solar Mas só tem um motor Esse aqui são dois Porque tem um motor do teto Um motor que é panorâmico Funcionou Né? Então assim Se não fosse o Gêner Né? Lá da Look K Quem é de Brasília Que conhece Não funcionaria Ele realmente Esbagaça mesmo Fez a diferença Fez a diferença Fez a diferença Ele fez a diferença Né? Funciona O teto Funciona Os dois motores Que no sedã Só tinha um Como eu falei É... Tem até uma curiosidade Quando tava lá Eu olhei Quando eu cheguei Quando eu cheguei Que eu vi meu carro Eu falei Puta que pariu Já era Vai funcionar mais não Aí eu cheguei pra ele Falei assim Cara ó Sei lá Não sei o que Isso aqui vai virar Mas limpador traseiro O sedã não tem Limpador traseiro Né? Aham Falei Limpador traseiro Precisa não Nem uso Ele foi lá O cara Ele é sinistro Fez um jump lá Dois fiozinhos Falou Vê lá se tá funcionando Mas eu falei Cara vai funcionar tudo O cara tem as mães Entende então Ele tem a senha Ele tem a senha De Volks então Ele tem a senha Mano Mas isso aqui Realmente É... Funciona ela lá pra nós Pra gente ver o ronco Da brava Cara Isso aqui é o Swap do Swap Mano É o motor TSI Numa Jetta 2.5 Olha aí pai Redondo Que isso pai Você tá doido Caraca moleque O câmbio também Ele é o DSG Do 2.5 Né mano O DSG Se alguém me viu bebendo Eu tô com o amigo da vez Tá meu filho Beleza Tá aí Aliás Quer mostrar o culo E made in favela Made in favela Olha o culo Tá brincando Olha aí Fih Tô com o amigo da vez Isso aí Moleque Trouxe o filho dele Tomou uma pra ficar mais Menos tímido Né É o filho da 7008 Lá deu os olivos Se eu tivesse a senha lá Eu deletava ele Tava muito tímido Mano Esses faróis Eles são Originais Da Jetta Variante Não E aí é do Golf GTI Né MK6 São da gringa Na gringa também Para-choque É dela Para-choque também é do Golf MK6 Né Interessante falar isso também Mano Que esse carro Ele é diferente Por conta disso também Para-choquezão Do Golf MK6 Que só saiu na gringa Não saiu aqui Daqui pra cá Só veio a variante Né O Golf Variante Isso 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 Aí esse aí é A frente dela toda é gringa Né Farol Para-choque Grade Veio da gringa Top Do Golf GT MK6 Mano Foda Foda mesmo Você tá doido O que que tem mais de modificação Nesse carro Mano Assim aí Fora Vinha falando do motor Né Ela tá com Tá com downpipe Né Conforme acelerei Aí O barato Tá com downpipe Intake Tá com Pigback E válvula DV Mais Né Stage não tem Né A stage Tem um stagezinho Né Que é do downpipe Né É Se for falar do que eu já coloquei Né Mas Não chegou no que eu quero ainda não Mas já tá bem nervosa Tá Hoje ela assim É um motor do 11211 Mas hoje ela tá com quantos cavalos Eu tô devendo O Dino Ele me cobra direto Passar lá no Dino Já fiz até uma permuta Né Pra passar no Dino Lá com o menino Tem seis meses Não foi ainda Mas eu estimo que ela Deve tá beirando uns 250 cavalos Top Quando for passar no Dino Então a gente vai lá gravar Vamos Vamos marcar Vamos Vamos junto Que aí quando você for Você só me avisa Que nós vai lá e passar o meu Dino E mostra pra galera Vai vir mais umas coisinhas Né Vou Já pedi inclusive Né Dos bicos Dos bicos Da S3 Né Vela e bobina Mas vai Ver se Você vai ficar mais nervosa Um pouquinho Top Mas já tá muito boa Top mesmo Já tá dando conta De dar pau em azira V6 Já tá dando um trabalho Na cidade Mano Isso aqui É o ápice do ápice Da modificação Sério Parabéns Irmão Parabéns mesmo Você Valeu demais Você deitou demais no projeto Pai Vou dar um 360 nela Na volta Eu vou te pedir pra você mandar uma mensagem Pra galera Do nave de quebrada A gente sempre manda Isso eu acho que você é a alma do canal Vou dar conta Pro cara Você dá Você consegue Você passou por isso tudo aí Pra chegar nesse carro aí É a sua vivência Mostrar pra galera Que é possível Beleza Eu vou dar um 360 lá E a gente já volta nela Enquanto isso eu vou me inspirando Vai se inspirando aí Mano Pra vocês dar uma olhada Porque esse aqui é o projeto dos projetos Mano De Jeta Variante Eu nunca vi um projeto Mais exclusivo E bem feito Do que esse aqui Mano A moral Não é rasgando seda Porque Você viu aí Vocês viram Você tá assistindo o vídeo Aí você viu a qualidade do projeto Né Tanto de suspensão Quanto de roda Quanto de motor Cor do carro é diferente Interior Todo feito Então esse aqui Realmente é um projeto Que você olha E dá gosto de ver Mano E dá vontade de você Mexer no seu também Fazer de um jeito Mais bem feito Mais bem pensado Né E fazer um projeto Que seja realmente único E diferente Como esse aqui Muito top Muito top mesmo Você tá doido O bagulho É doido demais Olha aí O 360 da bicha Você é louco Você pensa que tem um moleque De 17 anos Assistindo esse vídeo Que ano que vem Ele vai fazer 18 Você tá gravando? Tô gravando Mas eu corto Não é um top não Então coloca Pensa no moleque Que tá vendo esse carro E vai olhar pra esse carro aqui E tu falando E fala Mano Isso aí é top Demais e tudo Mas eu não tenho condições Nenhum de ter um carro desse Mano Eu não sei nem se eu vou conseguir Um dia ter um carro desse É pra esse mano Que você tem que mandar uma mensagem Pra inspirar esse moleque Show de bola Cara É pro moleque de 17 anos Né Vou Vamos Arredondar aí Pra uns 20 anos Mais ou menos Né Que 17 Ele vai chegar Mas se for um camarada Pô Eu quero que tenha uma nave Dessa aqui Né Ele vai chegar lá Ele vai chegar lá Eu cheguei Né Eu não imaginava Hora nenhuma Nenhuma mesmo Vou usar uma gíria Que eu sempre uso lá Com meus filhos Quatro anos atrás Eu peguei pra investir Né Na oficina que a gente tem É Pode falar mano Não dá oficina aí É A sua Jetta Peças usadas né Quem puder seguir lá no Instagram Então assim Eu era pedestre Quatro anos atrás Eu era pedestre Aí Meu camarada me ligou Falei Pô Quero te vender meu carro Falei Quê A Jetta Varent Mais famosinha que tem né Aí ele falou Não Vou te fazer Nas parcelas e tal E fui cara Meti a cara Fui Entendeu E chega Chega lá Chega porque Assim Era um sonho inimaginável Eu conforme eu falei né Já Toda vez que eu vou andar nesse carro Pra mim Todos os dias É como fosse a primeira vez É um puta orgulho que eu tenho Tenho mesmo É Mão suja de graxa O dia inteiro Hoje mesmo fui no No mercado Olhei pra mim Falei Caralho Tu vai entrar assim Tá todo sujo Todos os braços sujos de graxa Fui lá Fiz minha comprinha E tal E chega Isso aí não tem Sem maldade Chega É só acreditar Acreditou Chegou Fé no pai Que o Jetta vem né É isso mesmo Mano Muito obrigado Parabéns pelo projeto Obrigado por você ter saído lá da sua casa hoje Vindo aqui E dar essa moral pra nós Quantas vezes são necessárias Você é um cara Nota mil mano Nota mil mesmo E o seu carro também Faz jus ao dono que tem Muito top Parabéns pelo projeto Parabéns pela humildade aí Ter vindo aí E mano Tá aí mano Um dos projetos mais sinistros de Volkswagen Que eu já vi Em Brasília É muito difícil a gente ver um projeto assim Tão bem montado Tão bem feito Tão bem pensado Então é isso mesmo Queria te parabenizar pelo projeto E bem vindo ao Nave de Quebrada Bem vindo ao nosso conteúdo E a nossa família mano A gente tem uma família massa Vou te colocar lá no grupo Você vai ver Que é nota 10 a galera Demorou? Precisou do Nave Tamo na área Tamo junto Fechou pai Tamo junto demais É nóis E mano Se você gostou desse vídeo Eu duvido se você não gostou desse vídeo Eu duvido mano Se você não gostou Você tem algum problema Mano Se você gostou Deixa o like Se você ainda não é inscrito no canal Te convida a se inscrever Navegar no nosso conteúdo Conteúdo de carro baixo Só automotivo Né Toda o Essa cena do Automotivo Aí A gente solta todo dia aqui no canal E é isso aí Vamos pra cima É Olha aí ó Tá aí ó Vou deixar aí Pra galera Quem quiser mano Tudo Tudo Peça de Jetta Que você precisar Tá lá Chama o cara Que ele é o bravo de Jetta Um dia eu vou ter um Jetta Eu vou comprar muita peça com ele lá Pra deixar um projetão Desse jeito aqui Bora Pra cima E é isso pai Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui E vamos que vamos Que isso aqui É Nave de Quebrada Um abraço Tchau 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 Tchau